O uso de cerol para soltar pipa é um grande risco para a segurança de ciclistas e pedestres. As linhas se tornam verdadeiras armas capazes de causar ferimentos graves e até mesmo mortes. O uso de cerol em linha chilena é considerado crime e pode resultar em prisão. Desde a infância, o sonho de Gabriel era ser jogador de futebol profissional. Mas em 2019, uma linha chilena mudou a vida do jovem. Por causa de um ferimento causado pela linha cortante, ele precisou ter a perna amputada. Estava voltando também do futebol, estava treinando com a equipe no sábado. E ali voltando do treino com um amigo meu, eu me deparei com a linha chilena, no meio da rua, na altura do meu pescoço, que eu peguei e arrebentei. Quando eu comecei a puxar ela, passou o motoqueiro, eu tirei do motoqueiro e logo em seguida passou o ônibus. Se eu não vi, quando pegou no ônibus, não senti dor nenhuma, quando eu vi já estava tudo cortado. Então ali foi um momento desesperador ali para mim, tudo aconteceu. Igual falei, não senti dor nenhuma, então nem tinha visto o que estava acontecendo. Só depois que eu fui ver minha perna toda cortada. Eu cheguei no hospital já em estado de grave, quase morrendo. Cheguei no sábado, fiz cirurgia, domingo, na segunda, na terça e na quarta-feira que veio a decisão para amputar a perna. Mesmo com o acidente, Gabriel não deixou o sonho de lado e hoje é atleta de futebol de amputados. Mas nem todos podem ter a mesma sorte, já que as linhas cortantes, como cerol e linha chilena, representam um grande risco para a segurança. Essas linhas, no meio do trânsito, pode passar um motociclista, às vezes um próprio pedestre ou alguma pessoa, até veículos mesmo podem ser prejudicados por causa disso. Já tivemos imagens críticas onde você vê aquelas linhas, por vezes cortando até pedaços de metal. Então, se aquilo tem capacidade de cortar um pedaço de metal, que dirá pele, pedaços de pessoas, literalmente pode dilacerar as pessoas e vir a causar uma lesão grave ou até mesmo a morte. Entre 2021 e 2022, o Hospital João XXIII registrou 52 ocorrências relacionadas a atendimentos por acidentes com cerol. No Brasil, ainda não existe uma lei que coíbe o uso de linhas cortantes e, por isso, o trabalho de conscientização é fundamental. Em relação à criminalidade, em relação à questão de ser considerado crime, ainda é bastante deficiente. Obviamente, adotamos como procedimento recolher essas linhas, para que a pessoa não faça isso. Se for menor de idade, aciona os pais para que as providências sejam adotadas. Alguns cuidados também podem ser tomados para evitar sofrer acidentes com linhas cortantes. Para motociclistas, por exemplo, a antena pode salvar vidas. Nós temos diversos dispositivos que podem auxiliar para coibirmos os danos causados por essas linhas de cerol. Uma delas é a antena nas motocicletas. Por isso, pedimos aos motociclistas, utilizem essas antenas. Pois, por meio delas, com certeza, se não vamos poder evitar da linha estar ali na rodovia, na rua, causando os danos, pelo menos poderemos amenizar esse problema.